A Copa do Mundo foi um sucesso. Ao contrário do que muitos imaginavam, as arenas ficaram prontas a tempo, houve todo um planejamento também na área de mobilidade, houve avanços importantes na infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária, ou seja, toda essa expertise, ela certamente servirá como um ponto importante para as Olimpíadas. Até porque as Olimpíadas são mais, é um evento mais complexo, envolve muito mais modalidades, muito mais países, mas eu acredito que a experiência da Copa, inclusive do ponto de vista de expectativa dos brasileiros, é outra. Hoje o brasileiro, sobretudo os meios de comunicação, já tem uma visão diferenciada na expectativa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nós temos hoje um cronograma de obras seguindo toda uma, são etapas que estão sendo cumpridas, tínhamos uma dificuldade pequena no nosso velódromo que já foi superada, tanto no complexo da Barra como também em Deodoro, a gente tem a expectativa e agora com a atualização da nossa matriz de responsabilidade, a gente vê que em algumas obras o nível nosso de amadurecimento já é bem considerável. O COTE vai alimentar para nós a rede nacional de treinamentos e vai ser o ponto de início do sistema nacional de esporte que será implantado no Brasil. A partir do Rio de Janeiro, nós teremos em todo o país a ampliação desses espaços, o COTE vai servir como uma espécie de universidade do esporte, dali sairão, haverá uma relação, uma comunicação entre os espaços dos estados, essa rede que vai ser implantada. Então, quer dizer, você começa não só a defender um legado material com esses equipamentos, mas dali também você vai poder trabalhar o que a gente chama de ciência do esporte. Ele vai ser um grande centro de formação de preparadores físicos, de atletas, ele vai poder gerar no Brasil o que a gente chama de legado imaterial, que é despertar na população a vontade de praticar esporte. E a preocupação nossa é que, quando passar os Jogos Olímpicos e Parolímpicos, essa rede nos permita democratizar e, no segundo momento, também popularizar, levar essa dimensão do esporte para a base. ou seja, você tem o centro de iniciação, o esporte, mas você vai ter também outras estruturas menores que vão poder contar com o suporte tanto do COTE como também dos centros de formação, de treinamento, que a gente vai criar também nos estados. É como se a gente vai ter um pacto federativo também dessas estruturas. Você tem o COTE no Rio, você vai ter nos estados também, e que vai dialogar com os centros menores nas cidades. O legado imaterial é comprovado em todos os países onde aconteceram. Basta dizer que a última Olimpíada, que foi realizada em Londres, despertou isso muito na base. Houve um interesse muito grande dos jovens de praticar esporte. É claro que o Brasil tem dimensões continentais. E alimentar um legado imaterial desse tem que ser através de uma legislação. Aí entra o sistema nacional, que vai chamar governadores, prefeitos, e exigir deles que haja um planejamento, que a gente chama de planejamento estratégico de médio e longo prazo. Vamos dar as diretrizes e os entes federados seguirão isso. Não só o poder público, mas também o setor privado, que engloba as confederações, federações, clubes, ligas. Ou seja, qual será o papel de uma federação de vôlei em Minas Gerais? Qual será o papel de uma federação de basquete lá no Espírito Santo? Ou seja, você tem que ter uma diretriz que faça com que todo esse planejamento, não só aconteça, mas ele seja perene, ele tenha continuidade. Então eu vejo que o sistema nacional de esporte é o que há de mais real em termos de legado de um período em que a gente está vivendo aí desde 2007 com eventos mundiais. O governo tem uma preocupação tão grande com esse tema que nós estamos construindo um centro de formação para a Olímpica em São Paulo. É o que há de mais moderno, com equipamentos modernos. Ou seja, nós não só queremos ter um bom desempenho no próximo ano no Rio de Janeiro, mas queremos fortalecer a prática do esporte para o Olímpico. E a rede nacional de treinamentos, ela tem uma outra preocupação. Em parceria com o Ministério, com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a gente vai começar a disponibilizar uma política de acessibilidade para essas pessoas, dentro desses espaços que estão sendo construídos. Ou seja, teremos esses equipamentos, esses centros, mas a gente quer que eles sejam já adotados de toda a condição de acessibilidade para que esses atletas paraolímpicos, esses atletas que têm algum tipo de deficiência física, eles possam ter também na base. Ou seja, não é só atletas de alto rendimento, que é hoje a nossa grande vitrina, inclusive, em termos de medalha. Mas é fazer com que lá na base também, aquelas pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, também tenham no esporte de base e de iniciação um grande estímulo para continuar. Eu tenho dito diaturnamente que o grande desafio nosso hoje chama-se medalhas. Eu penso que o governo investiu o que tinha que ser investido na área de infraestrutura esportiva. Nós temos hoje também um plano Brasil Medalhas, que é um plano ousado com atletas sendo subsidiados, bolsas que têm levado, inclusive, muitos deles para fora do Brasil, para treinarem, para terem toda a estrutura, todo o acompanhamento com profissionais, com fisioterapeutas, nutricionistas. A ideia do Bolsa Pódio, ela é exatamente baseada numa premissa de que aqueles que têm mais condições de chegar ao pódio precisam ter um tratamento maior, um acompanhamento maior. Então, não tenha dúvida que a gente sabe que as obras ficaram prontas, sabemos que a abertura será um grande sucesso, mas as medalhas é algo que a gente quer ver realmente os nossos atletas olímpicos e paralímpicos subindo ao pódio e nos dando muitas alegrias.